A paz do Senhor a todos, eu quero trazer para todos os amigos e irmãos aqui do canal O Leitor da Bíblia um breve resumo sobre alguns detalhes importantíssimos do Salmo 56 O Salmo 56 é um Salmo de Davi que foi escrito durante o período em que ele estava fugindo de Saul e se escondeu em Gade Davi começa o Salmo pedindo a Deus que tenha misericórdia dele e o ajude a lidar com seus inimigos que o perseguem e o afligem ele confia em Deus para ajudá-lo e se apega a sua palavra Davi descreve o comportamento dos seus inimigos e como eles tramam contra ele ele lamenta que alguns dos seus amigos o tenham traído e se voltado contra ele mesmo diante de toda essa adversidade Davi se mantém firme em sua fé e confiança em Deus No final do Salmo, Davi faz uma declaração de confiança em Deus afirmando que ele é o seu socorro e que ele não tem medo Ele promete louvar a Deus e confiar nele mesmo nos momentos difíceis O salmista termina com uma declaração de confiança em Deus e na sua proteção Tem mais algumas considerações que podemos fazer Vamos a elas No versículo 3, Davi diz No dia em que eu temer, hei de confiar em ti Essa é uma frase muito significativa pois mostra que Davi não está negando o medo mas sim escolhendo confiar em Deus mesmo diante dele No versículo 8, Davi diz que Deus guarda suas lágrimas em um odre Isso é uma imagem poética que representa como Deus se preocupa com as nossas emoções e sentimentos mais profundos No versículo 11, Davi fala que confia em Deus e não tem medo do que o homem possa fazer a ele Isso mostra que Davi tem uma confiança inabalável em Deus mesmo diante da ameaça de seus inimigos No versículo 13, Davi promete louvar a Deus e cumprir os seus votos Isso mostra que ele está disposto a honrar a Deus mesmo em meio às dificuldades Por fim, é interessante notar que o salmo 56 termina com uma afirmação de que Deus livra a alma dos seus servos e não permite que sejam abalados Essa é uma promessa poderosa que Davi declara para si mesmo e para todos os que confiam em Deus Reflita nessa mensagem maravilhosa É gratificante sabermos que podemos confiar no Senhor pois Ele é a nossa luz Ele é a nossa força e a nossa salvação Aproveite e seja a luz e seja a bênção na vida de outra pessoa Manda essa mensagem para alguém Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Música 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 Música